Isso é o mandelão da zona leste, corra, isso só é a sua pura porra Quem tá no toque dessa porra é o DJ menor da Z.O. carai Tchau 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 Ikan tá bom tuu, eu tu perfeita de en Tchau Ikan tá bom tuu, eu tu perfeita de en Mas, olha pra minha espécie, vem chuba Tá, toma, 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 toma É, tá, 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 toma Transcrição e Legendas Pedro Negri